E vamos voltar para o jogo, né? Eu estava falando aqui, vai ser o Mountain Blade 2, né? Mountain Blade 2. Isso, Mountain Blade. Eu não vi nada sobre ele ainda, cara. Eu tenho que ver os trailers. Cara, já tem os caras que estão fazendo vídeo, mostrando como... É, quem fazia... O que eu vi jogando era o Kratos, né? O Kratos, que não veio. O Void. O Void. É que o Void eu não acompanho. Mas quem dá os antigos... É que o Void é novo. O Kratos jogava na época que lançou o jogo. O Void começou no YouTube faz dois anos, três anos. Mas assim, quem joga mais é ele. Cara, e outro assim, ó. O jogo tá muito fera. Sim, já era muito bom na época. Imagina uma atualização. Principalmente uma atualização gráfica, né? Cara, Tigráfico não espera muito, porque o jogo já tava sendo produzido há mais de cinco anos. Então, não espera muita coisa. Assim, quando produzindo, tem que esperar alguma coisa gráfica. Eles... É, eles demoraram muito, porque eles estavam com um problema no Multiplay. Mas vai ser Multiplay, tipo, do um ou diferente? Pelo que eu ouvi falar, vai ser diferente. Vai ser Multiplay cooperativo. Não, não. Ah, tu já tá aí dentro. Eu sou servidor, tu entra antes de mim. Ah, eu vou ter que tomar uns antibióticos aqui. Cadê? Acho que eu entrei junto contigo. Cara, eu tô com sede. Como assim? Vitamina. Antibiótico. Já vou carregar mais duas comigo Porque eu tenho que aumentar o efeito, né? 48% Cara, vai lá em efeito 74% Vamos até lá antes de começar a plantação longe Podemos Aí, agora acho que eu vou curar sem processos Claro, eu fiquei preparado Deixa a água preparada É pra mim Aqui 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 E não tem ninguém para fazer a abadura, é a melhor parte de tudo. Estou com 5 níveis aqui. Não, não tem ninguém. Ué, que barulho foi esse? Não, sei. E aí, aí, aí? E aí, sorriso! Que estranho, o barulho veio primeiro do que ele se conectou. Deixa eu ver qual é o meu nível aqui. Precisa, 8. Ui, a partir de agora vale 3 pontos cada ponto de inteligência, meu Deus. O barulho começa a parte do grupo. Ah tá, vou chamar aqui. Chamei. Eu tenho 2 níveis para gastar ainda. Eu vou precisar de eletrocultor para trabalhar com energia, acho que sim né? Sim. Como é que fala que é só para fabricar o cacetete? Que nível você consegue fazer a armadura? Eu consigo só o nível 2. E aí, engenharia avançada. Engenharia avançada, level 3, eletricia. Tá, então eu já tenho. Eu tenho level 4. Ah, eu tô nível 4, eu tô em... Select. Fragilidade, eu tô com 2. Fragilidade, eu tô com 2. Fragilidade, eu tô com 2. Fragilidade, eu tô com 3! Tô com fome. Tá no meu rio.. Ahm, conferindo armas. Plantar, precisa de alguma coisa? O que? Pra plantar. Pra plantar, precisa daquela caixa. Tem algum lugar aí, as caixas que precisa. Ainda tem ela na base, né? Precisa pegar lá. Ah, ficou lá? Tem alguns... Acho que tem uns 6, né? Não o... A caixa pronta. Que plantaram ela. Não, mas semente tem aqui. Tem um monte de semente aqui. Deixa eu ver se tem milha. Se não me diga, plantaram milha. Não é. O gerador a gente faz aqui no fundo, né? Pode fazer uma salinha, separada. Faz aqui no fundo mesmo, né? Sim. Então a gente pegar o material aqui. Deixa eu abrir uma salinha aqui, ó. E eu te coloco. Não é? Não consegui segurar. Só um. Não, não. Vai apertar o botão. Valeu. É, eu tô quase com medo. Quase uma casa por causa da remit. Fé afundido. Tem alguma mesa que eu pausou? Mesa tem duas. Uma deixa pra mim. A outra é pra mim, por gentileza. Uhum. Preciso de plástico fazer um banco de bateria também, né? Eu acho que sim. Não precisa, mas acho que é bom, né? Quero dar um tapa de alguém pra sair do... Baú. Mas eu vou fazer os dois que ajudam pra caramba, né? Eu vou me concentrar aqui na plantação, só que eu tenho que ver como é o nome daquela caixa. Se tiver em inglês é plant e pote, um negócio assim. Ainda tem umas portas aqui, viu? Ah, eu posso fabricar com o meu 4x4. Acho que eu consegui o livro. Eu posso fabricar com o meu 4x4. Aí sim. Nossa, é caro fazer aquelas lâminas, cara. Vai muito óleo. Que lâmina? É a lâmina elétrica, que a gente vai precisar muito dela. Ah, sim. Apesar disso... Disso... Apesar disso... Opa. Disso aqui. Opa. Não é na mesa que faz. Consigo fazer 9 lâminas. Meia hora pra fazer tudo isso. O que que tu quer fazer? Vê se é aqui na coisa química. Na alquimia aí. Tá, já tem o gerador aqui. Onde é que a gente bota o gerador aqui? É. O ideal era abrir uma sala separada. Uhum. Daqui a pouco a gente abre aqui assim, ó, o corredorzinho aqui e faz no lado dessa sala dos baús. Né? Onde é que tá a Alger? Alguém lembra? Achou a Alger? Ah, aqui ó, tem um ponto aqui ó, vivendo da terra. Especialize na colheita com as mãos dos ferramentos. Atributos dos robudês. Cara, vou ter que evoluir pra pegar isso aqui. Tá aqui que eu falo abrir. Para ojo. Claro que agora eu falo, olha... E aí? schaut lá que os chamamos aí, ó. Tens din juícesse. E aí? Está logo aqui? E aí? E aí? Caraca, nossa, homem caro Precisa de 4 madeiras, 10 carne podre, 25 nitratos e 100 solos argilosos para um Caraca, vai material Aqui no pau tem 14 Alguém tem animação de abrir o buraco com o auge? Deixa comigo Ah, é verdade, toquei o que, dois minutos já começa a doer a mão Cara, falar em doer a mão, ah, tu sabe se ta funcionando aquele mod do, de aparecer a fome assim Ah, eu tenho que instalar de novo Faz as carnes em porto que eu vou pegar tudo pra fazer a plantação Que é isso, é isso? E a gasosa aí Alguém tá usando munição de 12 De 12? É, eu uso Eu uso bastante até Eu peguei até eu pegar e teve até aquele chum do creme Deixa eu abrir a parede aqui, eu te peço Ah, ah, não, bora, bora, vai, 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 vai que eu vou botar aqui Eu vou botar outra parede aqui Aí, ó Será que essa lá tá no tamanho bom? Acho que tá, né? Bota o gerador, né? Aí, eu boto aqui, ó Deixa eu abrir a parede aqui Deixa eu abrir a parede aqui Deixa eu abrir a parede aqui Aqui é o fundo já, da sala? Ou não? Acho que sim. Se precisar, é pesado. Vamos ver o tamanho desse... troço aqui. Bota o lado da porta mesmo? Pode ser. Pode ser. O banco de bateria já está pronto. Já tem essas coisinhas que a gente vai usar. Agora eu preciso de coisa de fio. E tem que fazer fio, né? Refrigerador. Nossa. Não é fio, é... Cabo? Não, não precisa de fio, não. É só você usar ferramenta para conectar os dois. Não precisa fazer um fio para... Só precisa ferramenta, né? Ah. Não precisa de fio. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Pável. Vamos lá. 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 Ah, não precisava ter feito o gerador, já tinha um ali. O gerador não, o cor de bateria. Ah, mas é sempre bom ter a messa. Quando tiver torretos, vão gastar bastante. Aí, rapaz, já pode tirar essas lâmpadas toscas. Ah, sim. Como é que eu vou fazer? Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ih, Giscard bugou pro Mendes Eu acho que bugou pra mim também, hein Teste Deixa eu puxar ele pra outra sala e puxar de volta Eu não consegui nem puxar ele pra outra sala Como assim? Mendes, tá ouvindo? Pelo jogo? Tá perto da gente? Eita Deixa eu ver aqui o Giscard Bem, gente Já vem aí Que eu tenho que buscar a Mari Rapidão Tchau 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 você tem que ligar o gerador para bateria eu fiz e tal gerador vai para bateria gerador tá ligado e aqui tá ligado mas não tá aumentando a bateria no gerador tá ligado gerando 28 watts e eu posso gerar mais energia ainda né que eu não vou encher ele tá fazendo as outras coisas beleza ah deixa eu ver a ordem dos cabos não mas tá certo é mas não é e tá aqui ó e tá vindo daqui pra cá aqui deveria descarregar o gerador né ou as baterias né deveria eita e aí e aí e aí ah não vai dar certo temos uns problemas lógicos aqui ainda bem que é tu mentes e aí Tchau, tchau. 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 Oi? Aí, nível 60. Já vim, rapidão. Tchau. 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 Como assim? Nossa, sério? Vou fazer 150 então, porque eu vou ter que fazer para o outro lado Sorriso, sorriso Cara, o que deu aqui no Discord? Teste Meu Discord está bugado, cara Dá uma esperada na Galápagos Vou sair do Discord e abrir de novo Se eu conseguir mexer no maldito Discord Alô? Alô? O problema é o... O 7 Days, cara O 7 Days não está deixando eu fechar o Discord Alguns canais estão off Tô abrindo de novo aqui o Discord O 7 Days O 7 Days Desenço Eu vou fazer o Discord Eu vou fazer o Discord Queira Você pode esplanar após que eu vou quebrar a perna daqui a pouco eu não tô conseguindo conectar o discórdia vou tentar chamar os dois aqui no acho que também tá meio off show conversa gente entrei no canal de voz do deixe então me ouvindo alô opa é dói quiser jogar me avisa que eu te chamo aqui no chat junto sério agora tá funcionando tá ouvindo bem alto claro tá escutando tô escutando então tá bom escuto ótimo então não é a mesma qualidade do discórdia né mas o discórdia zoou né corte bugou para vocês também o que é se o discórdia bugou para nós é apesar que eu consegui eu tava conectado ainda lá é eu tava conectado aí fui iniciar o discórdia e não conectei mais é eu botei mais escada aqui mas eu quero fazer uns testes e aí 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 Ah, nem vou mexer, vou deixar assim mesmo. Tá ouvindo a gente? Não, é que eu ia configurar aquele programa que eu uso. O VoiceMeeter. Lembra que eu te falei? Ah, sim. Deixa quieto. Eu achei bem ruim de configurar ele, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, enfim. Deixa eu ver. 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 Ah, enfim. Cara, que coisa chata Que coisa chata fazer isso aqui, meu Ó, quem sabe mexer com um aço aí Quem que tá mexendo com um aço? Eu Quer serviço? Consegue fazer umas escadas? Escadas de aço? Isso Eu recomendo fazer escada normal e upar elas Eu vou fazer uns aço aqui, então Ah, tá pra upar a escada normal? Sim, tu vai upando a escada normal Muito melhor Beleza Porque a escada de aço demora um minuto cada E a escada... A escada de aço, né? A escada de madeira demora um segundo Nossa E a de ferro é 50 segundos Ou seja, o tempo que tu perde o panda é muito mais rápido Caraca, já acabou o meu cimento aqui Tá louco Agora, eu acho que tem que deixar um espaço assim pra colocar mais lâmpadas aí, né? Escada. Pois é, a gente tem que... Eu acho que eu vou alargar essas escadas aqui. Mais um pro lado pra poder ter esse espaço que falta. Sim. Na verdade, em cima, ali na primeira escada aqui do teste não precisa alargar. Larga só no bloco de baixo. Uma coisa a menos. Entendeu? Como? O primeiro bloco, quando tu começa a tecer a escada, tu não precisa alargar, quebra só o de baixo. Sim. Sim. Que saco. Cara, o finalzinho deu ruim. Nossa, eu perco. Eu errei a espessura aqui. Ué, essa torneira de bronze vai ser usada pra alguma coisa? O que é de bronze? Torneira. Derreter. É que o bronze é, teoricamente, tudo é pra derreter, né? É, se os torneiros eu fico pegando na casa pra poder dar mais... mais berga. Uhum. Legal, faltou... Coisas pra conectar aqui. Faltou um, tu acredita? Pra conseguir chegar no topo, né? Das cavernas. Aqui, no caso, vai ser esse aqui que é o que tá sobrando aqui. Não precisa esse aqui, eu acho. É. Deixa eu pegar e fazer um pouco de ferro aqui. Vou ter que fazer mais uns conectores. Vou ter que fazer mais uns 10, pelo menos. E a fome já tá começando a vir. Vem, comenta não pago de comida. Vai, que eu conheço. Vem, comenta não pago de comida. 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 Agora fica a dupla, é mais fácil subir e descer, né? Ah, sim. Bem melhor. Vou fazer mais umas... Cinco lâmpadas normais. Fazer uns quatro, oito holofotes, será? Cara, não sei. Dois para cada lado? É. Quatro. Vamos ver se dá para fazer. Deixa eu ver. Acho que dá para fazer... Pronto. Deixar sempre ligado lá em cima. Interruptor. É, mas pode ter nem ter um toque. É, mas põe um interruptor. Vou botar ali uns... Não botei porta ali na coisa da bateria, não, né? Vou botar agora. Sabe o que é útil também? Depois mais para frente? O que é? Posso cavar um pouquinho para o lado e colocar uma torreta aqui embaixo? Se o zumbi se invadir lá... Sim, sim. Torreta e... E blade, né? Eu consigo fazer torreta de shotgun. E deve fazer umas blades. Não, só torreta mesmo. Não precisa. Coloca duas torretas. Aí sim, fica muito feio a coisa. Ah não. A porta errada. Ah não. Ah não. Ah não. Não sabe o que está acontecendo com o meu Elms todo bem baixo. Não sabe o que está acontecendo com o meu Elms todo bem baixo. Ah, minha comida está baixo. Minha alta está alta e minha comida está baixo. Oh, meu Deus. Está muito escuro aqui? Tem que... Não, não. Não, não. Eu posso ir na mão aí, Scott. Deixa eu entrar no tesouro aqui. Nossa, bom dia. Hoje é dia, hein? Já tem o alçapão ali. E esse é o melhor. Não é aquele tosco que eu tinha posto na outra base. Foi uma coisa que ferrou a gente, né? O alçapão ruim. É. Esse pato vai ficar aqui na lateral. Nossa, cara. Essa parte aqui da ponte, para mim, está dando uma lagada. A ponte? Nossa. Que estranho. Até onde eu estou aqui está lagando. Depois que eu saio da região, eu paro de lagar. É porque eu me engano tem o gráfico também. Espera aí. Já vim, rápido. A guarda melhor. A guarda melhor. A guarda melhor. Agora que eu ia iluminar lá em cima Chegou, ficou dia, cara, que saco Nossa, cara, achei um estacionamento Aquele estacionamento de vários andares Sim Isso aí é bom Bastante peça Achei um estacionamento de um estacionamento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um raio bem bom, Kaji. Se é isso que ele tá dizendo, né? Ah, Polocho, tu colocou o treco aonde eu ia colocar a escada aqui. Meu amigo. Polocho. Hum, onde é que tu quer botar? Aqui, ó, aqui embaixo. Tá, já vou cogir isso. Vou botar um pro lado. Vou botar aqui, ó. Assim, um pro lado. Ah, sim. Mas não fecha o bloco ainda, Kaji. Eu quero... Não, não. Estou esperando que pode passar o fio. Não! Não! Não tem escada. Droga. Não é pra fazer isso. Deixa eu ver se... Agora vai. Vou botar aqui lá em cima. Vamos ver. Vamos ver. Oi? Foi. Aí. Deve estar iluminando, cara. Se não caiu a luz. Eu vou fazer as escadas na lateral, então, pra subir. Vou botar aqui lá em cima. Vai ficar o jardim suspenso. O jardim suspenso? Ah, legal. Sorriso... Deu ruim, hein? Voltei. 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 Agora, isso aqui é... Pensei que tinha crachado, porque foi justo na hora que eu abri o bolo disso do duro. Será que agora eu vou ter que botar um segundo coisinha aqui? O jardim suspenso está papilô, meu tio. Olha, esse vídeo é ao vivo. Os aliens vieram nos visitar. Está aqui em cima? O vivo dá onde isso? O vivo dá onde isso. Ó, gente. Remove esse aqui. Remove esse aqui. Remove esse aqui. Ctl. Segundo a Mari, os aliens vieram nos visitar. Remove esse aqui. Remove o quê? Coloquei errado esse bloco aqui. Que bloco? De cima ou de baixo? De cima aqui, ó. Esse que eu estou pulando em cima. Como é que eu removo? Como é que eu removo? Não, é o dono do... Cara, como é que eu vou subir lá em cima? Não, é o... Não, é o dono do... Coisa? Não, mas acho que eu não... Não consigo... Não consigo... Selecionar ele. O bloco. Vai ter que quebrar. Ah, então deixa assim. Eu faço escada do outro lado. Vai ficar só uma escada para subir então. Uhum. Vou tentar botar esse aqui. Botar o interruptor. E esse em cima. É. Ô, Polaxi. Esses soloforts não acho melhor. Fazendo o bloco aqui, ó. Na frente. O bloco na frente? A gente coloca uma... É. A gente coloca uma... Uma grade. De verro. Uhum. Ah, então depois de a gente botar a gente faz. Eu acho. Deixa eu tô preparando ferro lá em baixo. Aí... Passou... Não, Polaxi. Aí você fica escada. Aí você fica escada, meu Deus. Meu Deus, cara. Tudo lugar que eu boto as coisas, tu vai botar escada. A base feita de escadas. Aham. As escadas somos nós. Essas tochas aqui não fazem diferença nenhuma mais aqui. Então eu acho que vou fazer o seguinte. Vou botar aqui o Tenriptor. Aí. Deixa eu recolocar esse bloco. Ah. Conecta errado. Eu acho. Ó. Tá passando luz igual. Tá passando luz igual. Tá passando luz igual. Tá passando luz igual. Ah, é. Tá certo. Tô boa de morrer um cachorro aqui. Vai ter mais um ali. Tô boa de morrer um cachorro aqui. É, tá bom. Eee, é. Eita, Lala! Agora ganhei bastante dinheiro. Ehehehe. Ah, deixa eu pegar a ferramenta adequada. Ah! Errei! Hum! Desgraça! Ah, essa MG, essa MG, talvez você não consegue fazer, né? Putz, eu de novo não tava aqui. A SMG, eu não sei. Só 12. Ah, eu fui muito longe, droga. Ah, eu acho que não tem mais nenhum que tirar. Ué? Ah, eu vou precisar de um... um passador. Que saco. Sério? Não tem mais nenhum? Ah, não tem um. Acho que... Ah, tá ficando bonito aqui em cima. Ah, tá ficando bonito aqui em cima. Ah, eu acho que esse treco de luz não fica no... na caixa de madeira aqui. Que caixa de madeira? Tá pronta ação? Qual o treco? Em cima? Qual o treco? Em cima? Qual o treco? Ele não tem uma coisa muito ruim. Não, mas a junção. Tu tentou colocar a junção dos filhos aqui em cima. Eles ficavam. Não sei o nome desse treco que tu usa pra... extensor. É que não adianta... Por exemplo, esse aqui do... 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 Do de baixo ali, ó. Tem que ser ali. Não consigo botar em outro lugar. Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu falo, Polácio. Esse aqui de cima. E, ó. Esse aqui de cima. Tu tentou colocar aqui embaixo? Na caixa? Não, não tentei. Ele deve ir. Porque... E ele não espalha... Ele não espalha melhor a fiação pra ti? É que esse aí eu espalhei só pra dois lados, né? Ah, sim. E eu acho que nem precisava ter fiação. Mas... Desse jeito. Deixa eu ver quanto que eu gasto energia aqui, cara. É 20 watts. Carai! Eu só vou dizer uma coisa. Vai gastar energia. Eu não sei quantos motocab ali. Eu tava pra upar essas cartas de madeira. Hum? Ah, só parece que eu tava pra upar essas cartas de madeira. Eu teria feito de madeira. Chega. Não sei. Uhum. Eu não sei quantos motocaba ali. Vou pegar vários aqui. Vai ficar escuro. Eita. Ah, agora deu uma carregadinha aqui nas baterias, cara. Eu não tinha pego duas baterias. Cara, ainda bem que isso não simula o Tio AXI do Tio de Capor. Ok, já pensou? E aí, peraí. Ah, não vi quanta energia está gerando. 300 watts, cara. 300 está gerando. Tem mais alguma coisa produzindo aqui? Lâmpada. E aqui? Não. 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 Mas é a escada das poucas coisas que vale a pena upar, viu? A maioria das coisas não vale. Olha ali, ó. Os... Mentes. Olha pra... Pra baixo aí. Pro teu lado aí, ó. De fora. Nossa. Mas vai muita energia pra fazer isso aí. Eu imagino. E combustível também, né? Por isso que eu botei disjuntor aqui, né? Não dá pra ficar o dia inteiro. É combustível, dá pra fazer bastante. Aí, ó... O ideal... Ou é botar esse... Mais um bloco pra fora. E fazer uma parede antes. Eu acho que talvez não, porque vai detonar ele. É fazer uma parede... Antes, pra eles não fugirem. Aí fica o negócio girando. Assim. Show. Que a gente tem que fazer mais uma camada externa. Dá pra proteger as coisas, né? Ali é só. Depois passa. Eu nem sei quando é que é a próxima noite. Daqui a dois dias, né? Não, hoje não. 34. A última foi dia 28. Foi dia 28. Ô, como é que faz pra girar o... 85. 85. Como é que faz? Ah, é. O que ele tá procurando? É X? Óbvio. Óbvio. Aí um interruptor aqui, ó, liga as lâmpadas e outro liga as blades. Só que as blades só funcionam num lado por enquanto, né? Eu tenho só uma sobrando, só uma sobrando. Colacho, olha eu aqui. O que que tu me fala? Interessante. Temos que clivar eles de bala. Mas eu não pretendo passar pra zona norte vermelha aqui nessa base. Aí, ô, coloca o solo forte ali nas partes que tiver. Não sei se dá botada aí. Acho que tá. Eu quero ver aqui a última blade. Eu tenho que cavar. Vou ter que cavar mesmo. Cara, precisamos chicar em potre. Legal. Legal. O avião passou bem no lado que eu não vi. E eu tô sem moto. Eu não vi pra onde... Seu escrito de loot, tá bom? Ah, tá. Você não viu. Entendi. É, não vou subir correndo. Ô, sorriso. Eu. Liga o disjuntor aí do lado da ponte. E olha aqui pro Lash. Olha aqui pro Lash. Ô, aí sim. Aí sim. Se a gente secar a base disso aí... Não vai ter bicho que vai passar aqui, não. Ah, alguns eu já passo. Pelo menos o Sparber eu sei que passo. É, se a gente tivesse material pra fazer mais uma linha, pelo menos uma linha de C por fora. E talvez até tem que fazer mais gerador, não sei. Vou tentar fazer mais. Eu acho que mais gerador. Eu acho que gerador é essencial, cara. Tem 300 watts. Você acha que é 20 cada um? Tem 2, 2, 2, bateria. Bateria tem mais um... Mais os holofotes. Mais os holofotes. Mais as lâmpadas. Deixa eu ver aqui. Bayblade. Falta o óleo. Bayblade. Não vou. É, Bayblade é bom. Vamos ter que ir lá buscar combustível. Ó, aqui na... Deixa eu ver. Consegui pra fazer mais 12. E vai em umas 30 ou 40 pra fechar tudo. Conseguiu trazer mais óleo? Senão a gente busca um xisto lá. Aí com xisto eu faço óleo. Deixa eu ver como é que tá aqui o gerador. Que eu recém que recarreguei quando botei mais motor. Não, mas tá durando a bateria. É que eu acho que ele tá carregando primeiro a bateria do... Coisa ou não? Não sei como é que funciona essa jossa aqui. Porque não tá carregando. É... 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 Vamos lá. Vamos lá. Pois é, o alçapão de cofre aqui, cara. Quem puder fazer. Cofre? Isso, alçapão de cofre. É o alçapão, só que evolui então. Tem um alçapão pronto aqui. Eu laguei aqui antes. Cadê? Sim, acabei de pegar ele. É esse aí que tu quer? É esse aí que tu quer. Depois eu faço mais umzinho. Vou pegar lá o X, tu. Ó, achei flecha explosiva e flecha de fogo. Vamos lá então, sorriso. Aproveitar que tadinha ainda. Bora. Aquela noite eu quero ver como é que... Ah, e se puder trazer carne para o outro eu agradeço. Eu botei umas quatro ali, mas acho que é insuficiente para ti, né? Colocar no... Ó de comida, né? Ou não? Já pegou. Eu botei, eu botei no de comida o pouquinho que tinha. É, foi o que eu coloquei mesmo. Subi. É que faz muita carne poter pra fazer aqueles... É mesmo. Nós marcamos já o lugar da mina, não, né? Hum, maluco. Não sei mais ou menos o endereço. Carvão tem bem lá da base. Agora que preciso carne poter, eu p... Vou começar a pegar mais cachorro, então. Mas tá, só pra passar a faca no zumbi, também que carne poter. Dá? Não, pode isso não. Eita! Tem aqueles corpos... Esse lugar... 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 Essa primeira... Essa aqui tá. Essa que a gente passou... Você não me ligou... Tem dois... Dois ursos, um zumbi e um monte de... Um monte de poto pra pegar também. Agora eu tô me perguntando... Onde é que foi que a gente fez a básica? Ah... É aqui, ó. Pra esquerda. Acho que eu cheguei marcado. Deixa eu ver. Eu tenho marcado. Eu tenho marcado. A gente tinha marcado, só que eu não lembrava. É capaz de achar mais X no caminho... Mas ali já tá aberta a mina, né? Aproveitar, né? Isso daqui. Ô, que que vocês preferem que plante primeiro? Mirtilho? Patata... Patata é bom, né? Cara... Vê as rec... Eu vou ver pra ti as recente de comida, cara. É, eu perdi a vista do X. Eu acho que patata... Porque patata eu posso fazer. Acho que patata... Ah, tá ali, agora eu vim a base. Ah, eu vim vindo, vim vindo, mas não me liguei. Passei reto pela base. Patata e milho e uma lata de carne falsa. Consegue fazer um ensopato falso. Deixa eu ver aqui. Carne crua, patata, milho e cortura... Consegue fazer um guisado de carne. O milho e batata... É, os guisados eu consigo fazer... De carne... Ó, milho e batata. De legumes... Milho e batata é o principal. Milho e batata. Milho e batata. Foca nesses dois aí. Só os que eu consigo fazer. Só os que eu consigo fazer. Milho e batata e café. Quero café. Quero café. Você viu já melhor, mas... O cara fica meio zoado. Nossa, sem vigor, cara. Tem que comer logo. E asado que a gente tiver... Não tiver de milho e batata. Faz tudo de semente. Tem uns andantes aí fora. Tu tá aí fora pra bater neles? Não, cara, só um. É que ele faz muito barulho. Uhum. Vamos entrar. Todo mundo na... No grupo, tá. Então, uma distância boa. Vamos lá. Vamos lá. É a hora que tem que ficar teto a hora pra mais não ficar puto comigo, né? Eu fiz a propaganda do jogo, ó, galera. Pra ver quem vai vir jogar. Quem vai comprar pra jogar junto aí. É, tá bom. Que jogo? O 7D está barato. Ó, quando for pra colher, deixa que eu colho, que eu tô com a PEG e te colher duas vezes mais. Maravilha. Daqui a pouco eu vou desabar o teto da minha cabeça. É, eu tô falando que eu fiz aí. A voz é meio errada aqui. Ó, o que eu falei? Fiz a bom monte aqui, ó. Fiz a cada areia. Uhum. Minha sorte que não desabou na minha cabeça, né? Desabou meio do lado e foi desabando pra baixo. Fiz a cada areia. Vamos lá. Eita, mais um monte de zabeia aqui agora. O negócio tá perigoso aqui. E não vai tudo que tá embaixo de mim? Tirando as areia aqui. Ó, minha barriga já roncou aqui. Já pegou quantos de x está aí? Eu peguei 5.000 já. 5.000. Eu tenho uma sopa aqui em inventário. Pega ela aí. Eita. Uma sopa? Tesouro. Boa, sopa de mendigo. 64 de vigor máximo. 32 de saúde e 20 de água. Só que antes... Tomar uma aguinha pra melhorar ainda mais o desempenho da sopa. Ah, merda. Pra vir pra cá tem que trazer o ponte. Ah, é verdade. Ah, mas se não ficar tão embaixo ali do sol, vai. Sim. Ainda bem que tem assistendo. O xx parece que não tá rendendo, né? Tá parecendo, cara. Deixa eu ver a mesquita. Nossa, a mesquita abaixa, cara. Pera aí. Mas é o de mineração, né? Não, é o... Mother Load. É o embaixo do... Do de mineração. Minerador spray eu tenho. Eu tenho tesouro também. É o de baixo do mineração. Eu esqueci o nome. Quando eu tô em inglês. É, que fala tesouro. Hum, eu ganho mais 100%. É uma Mother Load. É, deve ser isso mesmo. É costume que eu tô jogando em save. Hum, hum. E lá já tá o padre. Sim. Vai, tem muito material aqui. E aí, tem muito material aqui. O que é isso? 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 Peraí tem depósito de ferro, vocês viram? Não. Oque? Depois de ferro Um pouco antes de chegar na... Um pouco antes de chegar na... Na paz militar É que ferro a gente tá... Por enquanto tranquilo, né? É, por enquanto Mas tem uma pega-base aqui Cara, demora muito fazer isso aqui, cara Vamos ter que fazer outra mesa de alquimia E aí É, infelizmente não tem Não tem o quê? Não tem... Faco Faco de caça É, tem pra pegar mais itens Da caça, né? Aham Tem uma caixa de amas mili Qual? Amas mili É Tem um monte de faco nível 3 ali Ah, aqui Ah, bom, bom Alguém tem ferro e aço? Não 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 Eu tenho 112 aço de fundo Sobrando? É, por enquanto não Não precisa? Sim Pode jogar aqui no chão Pode jogar, pode jogar aqui no chão E ferro, tu tem alguma coisa? Dois de ferro só Tá, eu vou fazer ferro aqui então Deixa eu pegar aqui pra pegar aqui O chão Vou botar esse chão Vou botar esse chão Pra ter aqui O papel tá colocando aqui Quanto nas munições? É Papel? Acho que sim Quer ter mais a ver com Munição, né? Alguém misturou Alguém misturou armas com munição Aqui, pessoal Torneira, deixa eu ver Ah Aproveitar que tá de noite? Ah, aproveitar que tá de noite Vamos ver como é que tá A construção Tchau Tchau Combustível Combustível tá aí em veículos, né? Se tiver lá Se tiver lá Deve tá fazendo mais Eu não tô fazendo mais Não, eu sei Eu tô falando pra colocar Ah, sim Ah, sim Ah, sim Vai guardar Olha a missão dos caras Te deixar assaltar Mate e zumbi, enfermeiras Olha a missão dos caras Alguns holofotes tem que ser melhor posicionados Outros não precisa tanto Ah, tô louco pra ver essa brincadeirinha aqui funcionar E aí Já quase que fazer mais três aqui. Caramba, noventa e quatro watts se ligar as lâmpadas lá em cima, quarenta e cinco se desligar. Como é que você está? Fazer alguma coisa aí? Estou, estou fazendo págoa para proteger a plantação. Ih, pegou fogo. Está pegando fogo, bicho. Está pegando fogo, bicho. Não é uma coisa barata? Deve ser armadilha de dados. Dardos. É ruim, cara. É? Ela só serve se estiver, por exemplo, fazendo um corredor. E para acertar esse, porque é só tiro direto. Mas não mira, não. Uhum. Infelizmente. Uh, cara, que escuritão está isso aqui. Uhum. 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 Um número de blocânicos. Uhum. Uhum. Um número de blocânicos. uma caminhadura uma caminhadura do avião da população que morde eu sei fazer mira 2x se alguém quiser eu sei fazer mira 2x se alguém quiser tem aqui no tem um muque até uma scope 4x aqui nos mods eu estou usando uma eu consigo fazer de 8x também deve ter lidado no nível e aí eu acho que seca elétrica Alguém já usou isso? Eu já vi o uso. É bom colocar na... Pé da base, quando eles estiverem chegando muito perto, eles dão uma espumada. Porque eu tava no shopping. Vou fazer munição de 762, isso tá em foto. Hum, precisa prender carvão, hein? Fazer polvo. Eu acho que é um marquete aqui. O sorriso. Eu. Eu preciso de alguém pra fazer um teste aqui. Chega perto desse poche aí pra ver o que acontece. Nada? Parece que tem ligados dois. Um é... um do lado do outro. Hum, deixa eu terminar o outro então. Aí. Para deles. Vem aqui em mim, vem. Merda. Ficou preso, cara. Ué? Cara, ele chegou a danificar, cara. Ele chegou a danificar. É já dano, mas... Não, não dá muito, não. É mais para dar de tudo nada, né? Uhum. Caramba. O negócio é do mal. Pelo menos funciona. Uhum. Eu acho que eu sei fazer a modificação de... Lanterna para o capacete, viu? Ué? Derrubou outra lâmpada? Caiu tudo. Tu não botou coluna, né? Mendes. Eita. Ué? Eu levei um cagaço do zumbi aqui. Alô? 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 V değildi aqui. Alô? Chega, chega aí! Pudei minha faca A iluminação fica bem boa aqui fora Alguém não trouxe Não vai trocar a iluminação de lugar Ah esse aí, depois a gente decide direitinho Eu tô focado nas armadilhas aqui fora Que a próxima noite teoricamente é noite vermelha Sobrou um coisinha aqui Lembro dessa aqui que é o da luz Esse disjuntor aqui Quando ficar de dia desliga né Pra não gastar energia Gasta muito E eu quero diminuir as lâmpadas lá embaixo Esse disjuntor Acho que aqui dentro da base Isso vai ter que diminuir as lâmpadas lá Quem sabe isso é? É Agora vou pegar essa vez Não posso perder Não posso perder Sempre que o espaço Não posso perder Não posso perder Mas... Não posso perder E a energia Não pode perder Agora eu posso perder O que é que está fazendo bloco de concreto? Não só, mas já que estão fazendo desde que eu for policial, porque eu procurei lá em cima. Ah, vale mais a pena fazer o... Outra coisa, né? Fazer o bloco normal. É, se eu usar o... Filho de ferro lá pra upar, eu já uparei o dois, né? Uhum. Mas é uma reta, tchau. É que o... Se botar o vegalhão, ele já vira concreto nível 2 de cara. Por isso que vale a pena fazer o... Concreto normal. É. Aqui na comida eu estou botando... 10 carne podre. Vamos... Vamos acionar aqui, deixa eu falar. Ah... Ele não pulou. Me senti melhor. Não pensa colocar o vegalhão, né? É, bota o vegalhão... É, bota o vegalhão... É, na verdade eu acho que os dois dá pra modificar, né? Mas o vegalhão é melhor. É... Deixa eu pegar um pouquinho do concreto que eu já fiz aqui. Esse pronto aí, é bom mais pra fazer uma base avançada, coisa assim. Que tem que fazer rápido, né? Apesar que o concreto, o fresco é fraco, né? É... 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 E meu tempo queimou, gente. Ela está baviaхando um abraço de lança bastante человек, né? Acho que ele comentei com isso. Não posso vermelha. É. Não temos um as tridentes, em organismos que vão... Ok, segura. E eu acho que esses Beyblade aí, não ligar todos de uma vez não, fazer o interruptor pra cada lado, né? Sim, 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 isso aí é bom. É, além de gastar eles, dependendo da quantidade que fica em cima, vai embora rapidinho. Não, porque eu acho que senão vou ter que botar dois giradores, né? Aqui o girador não vai dar conta de todos lá do mesmo tempo. É, também tem isso. É, também tem isso. É, também tem isso. É, também tem isso. Vai, imagina o cara passar daqui e o filho da mãe liga as Beyblade aí, hein? O cara já dá uma de Deadpool na hora. Tá tudo picadinho. Liga a Beyblade. Liga a Beyblade, liga a Beyblade. Liga a Beyblade, quem tá em cima? Tá aí, tá aí, tá aí assistindo aí? Quem que tá em cima aí assistindo? Não, não tô assistindo, eu tô arrumando aqui. Tô assistindo não, da live. Cara, foi duas pordes, olha aqui. Meu Deus, cara, não sobra zumbi. Não dá pra reconhecer a cara, mas... Quem que falou que sai carne podre zumbi não sai mais, faz tempo. Eu falei. Só se tivesse os corpos. Aí sim. É, algumas consolas... Aquelas consolas que a gente falou, tem a... Eu tô ligando, mas que é uma de Deus, né? Dá pra pegar bastante carne podre. Uhum. Ô, Pologe, tu sobrou cimento contigo aí? O quê? Obrou cimento contigo aí? Cimento. Cimento? Eu tenho um pouco aqui comigo. Eu tenho 800 só. Tenho 800 só. Passa aí, passa aí. Tá aqui embaixo? Tô aqui embaixo. Vou largar aqui no baúzinho correto. Esvaziar meu inventário, obviamente, né? Eu coloquei no baú adequado ali, tá? O cimento. Eu peguei. Opa, esse que é meu. Agora vai pro nível 2 direto, né? Antigamente tinha que ficar fazendo um monte de prescura. Calpar o bloco. Hum. A gente podia botar aquele coisa de dar choque no corredor. A gente liga aqui da sala. Quando vê os zumbis, fica tudo travado ali, levando choque. Ah, eu tô aqui. Eu queria... É que eu acho que a bateria... A energia que diz aqui é a energia que tá saindo. As baterias tão carregadas. A princípio. Deixa eu ver se tem uma bateria... Nível baixo. Essa aqui. Eu tô achando que elas carregam. Tem certeza que elas vão carregando. Nossa, eu vou pro lado. Eu acho que eu só peguei se me tem uma olhada que massa ficou. Aonde? Aqui em cima. Ah, tá na plantação? Uhum. Ah, se me dizer que isso aqui vai cair de novo. Eu mato o desenvolvedor. Então, bota a coluna. A cada cinco blocos tem que ter uma coluna. Mas, fica aí. Olha aqui o que eu fiz. Tu tem que fazer umas quatro colunas no meio, eu acho. Engraçado que embaixo tá normal. Olha nas torres aí. Ah! É, isso aí deve resolver o teu problema. Ficou bonito, né? Uhum. O fado é que tu perdeu um monte, né? Mas não, tu vai ter que botar a coluna aí igual, cara. Não, nem... É, mas coluna no meio, eu acho. É, aqui no meio. É. Colocou um. Tu plantou aqui milho e batata? Sim, milho e batata e... Engraçada, cara. Ah, aqui é só... Talvez esse bloco ia ter uma resistência menor, um concreto maior. Por isso. Ah, qual que é o meio? Tá aqui. E aí, mas não vai fechar. Tá na sua lateral aqui. Tá falando lá pro outro com a mão... Segurando nada na mão. Nove, metade de nove. Cinco. Uma, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou encerrar aqui a live. Galera, muito obrigado que assistiu aí, essas duas horinhas de gameplay. Eu sei que hoje a gente não falou muito, mas o problema de comunicação foi alto. Como o pessoal tá todo mundo usando a internet, o Discord tá lotado e o Steam também. Tá todo mundo caindo por causa do excesso de gente se escondendo do corona, né? Corona pegou legal. É, eu tô com medo de pegar o vídeo do Zumbi. Uhum. Eu tô cansado bem, tem que ficar ali com a Mari um pouquinho, Mari já deve tá puto comigo também. Ah, eu tô meio tô cansado. Uhum. Deixa eu terminar isso aqui, deixa eu pegar o Zumbi. Aham. Aí dá um grito no Whats aí, quando terminar, beleza? Já, já, já eu terminei. Já terminou? Eu vou sair daqui que também tá lá. O Zumbi também tá uma maravilha. Então tá, galera. Muito obrigado e até mais. Fui! Têêêê! Têêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.